Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu achei interessante fazer, tá gente? A respeito do Crisca Sonhos, eu já fiz a resenha completinha dele, tinha aqui nos cards aqui, porém, pra você ainda que tenha dúvida, pode ser que tire essas dúvidas aí, certo? Gente, eu peço que vocês assistam com muito carinho esse vídeo, porque está sendo sofrimento que todo mundo sabe que eu não gosto de muito, de doce, 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 e hoje estou melado. Aí vocês vão saber já porquê. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então, gente, Crisca Sonhos está chegando aí no ciclo 4 de 2022, né? Logo mais estará à venda lá no espaço e tal. Então, entra aí no bloco de informação caso você tenha interesse, aproveite o lançamento, promoções lá, cuponzinho de desconto e tudo mais. Bom, Crisca Sonhos, eu peguei aqui o Crisca Sonhos na mão, o Crisca Drama e o Crisca Choque, tá gente? Por que eu peguei esse? Porque são os mais doces, né? E, na verdade, eu já passei tudo aqui pra me tirar todas as minhas dúvidas, vamos dizer assim, certo? Bom, primeiramente, vamos falar intensidade. Qual é o mais intenso? Bom, eu tenho que ser sincero pra vocês. A minha pele, o Crisca Choque, é uma água de chuchu, praticamente, tá? Ele sai doce, sim, ele é doce, é doce. Porém, ele fica muito rente na minha pele, tá gente? E não acho tudo, essa bola toda que fala dele, não. Então, ele praticamente é o mais fraco pra mim, certo? Crisca Drama e Crisca Sonhos, qual que é o mais intenso, mais forte? Bom, eu diria aqui que o Crisca Drama é um pouco mais forte do que o Crisca Sonhos, tá? Não é que ele entra aqui, não, é uma bomba isso aqui pra mim. Mas aqui consegue ser um pouquinho mais forte, vamos dizer, pelo menos na minha pele. Por que, gente? Porque o Crisca Drama, ele tem preliné junto com peônia aí. Então, peônia já é uma flor bem tchã, né? Cheguei. E o peliné, pra quem não sabe, é um doce feito com amêndoas torradas, açúcar e cristalizado, tá gente? Por isso que ele tem esse cheirinho pra mim, eu sempre achei que tinha chocolate nele, mas eu não tenho. Ele tem esse cheirinho meio que, pra mim na minha pele, fica um cheirinho meio que amargo, meio que torrado, sabe? E bem doce por causa disso, usando essas duas notas principalmente. Então, esse aqui, sinceramente, é um pouco mais intenso do que os outros. Segunda pergunta aí, vamos lá. Qual que é o mais gostoso pra mim? Sinceramente, não compraria nenhum dos três, tá? Porém, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que o que mais vai agradar aqui é o Crisca Sonhos, tá gente? Eu sei que muita gente gosta do Crisca Drama e tudo mais, mas o Crisca Sonhos eu creio que vai agradar muito mais do que o Crisca Choque e do que o Crisca Drama, certo? Terceira pergunta, o Crisca Sonhos lembra o Egeodolt? Bom, vou ser sincero com vocês, cada pele é uma sentença, tem que experimentar, né? Mas eu, sinceramente, não acho que ele se parece com o Egeodolt, nem lembro o Egeodolt, pelo menos pra mim, tá? Pode ser que a intensidade, o doce dele, como é um doce bem cremoso, bem humã até, pode ser que lembre o Egeodolt, sim, mas, como eu falei, na intensidade e não no cheiro, certo? Eu tenho aqui na minha mão o Egeodolt, eu tenho um antigo agora só, e eu experimentei os dois pra ver se se parecia alguma coisa, sinceramente, não se parece, pelo menos, com esse Egeodolt aqui. O Egeodolt de agora eu não tenho, porém, gente, quando eu experimentei o Petit Libelli, pra mim, na hora, veio na cabeça o Egeodolt, e na época eu tinha o Egeodolt e, pra mim, ficou muito parecido com ele, certo? Só que muitas pessoas chegaram a falar que o que se parecia o Petit Libelli era o Crisca-choque e não o Egeodolt. Então, sinceramente, pra mim, o que mais vai mais na vibe do Egeodolt, pelo menos o de agora que eu lembro, tá? É o Crisca-choque e não o Crisca-sonhos, tá, gente? Gente, e o Crisca-dama? Eu estou com ele aqui. Pense no meu lado que eu estou aqui. Crisca-dama aqui, Crisca-choque aqui, Crisca-sonhos aqui, Egeodolt aqui. E eu tenho que falar que o Petit Libelli eu passei no joelho, porque eu não estava aguentando. Gente, então é isso. Crisca-sonhos é gostoso? É aquilo que eu falei pra vocês. Na saída e na evolução dele, ele pega pra mim um corpo meio que floral, assim como todos os outros têm flores no meio e tudo mais, ele pega um corpo floral, levemente amadeirado, resinoso, e pra mim ficou um pouco estranho, sim, sabe? Mas na hora que ele começa a soltar essa parte gourmand, gourmand e gourmand dele, fica bem mais agradável. Em caso desse doce de leite, todo mundo está desesperado. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não senti doce de leite, eu senti muito caramelo, principalmente no corpo dele, muito caramelo. E só depois que ele sentou na pele mesmo, que eu fui sentir o cheiro de pudim, tá, gente? Então pode ser que seja esse doce de leite aí, em evidência, vamos dizer assim. Então, resumindo, o Criscações não lembra nenhum dos outros Crisca pra mim, não lembro o Geodote, ele é uma bomba doce, porém o doce dele não é igual o do Crisca Dama, que tem alguma coisa que me lembra, chocolate meio que amargo ou torrado até, por causa da amêndoa torrada que tem nele, né? Não lembro, o Crisca Shock pra mim remete algo do doce, pirulito, essas coisas, sabe? Aqui o doce dele remete à sobremesa mesmo, aquele doce bem cremoso, bem formiga mesmo, sabe? É isso que eu sinto nele. Então, sinceramente, eu acho que esse aqui é o que mais vai agradar entre os três Criscas aí, certo? Já conheceu? Deixa nos comentários, quero saber que vocês acharam do Criscações, então. Tem que falar que eu não compraria, né? Mas as formiguinhas com certeza vão gostar muito, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silso Santos, Anderlano Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau!